A Câmara Jaceguara Dantas da Silva, ela que é a idealizadora desta campanha e diretora da Escola Superior do Ministério Público. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui em mais uma edição da campanha Compartilhe o Natal. Quero agradecer a todos os parceiros, principalmente os parceiros desde o início da campanha e o faço nas pessoas. Nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, deputado Júlio Mocchi, da Plaengi, através da ADA, da Liga do Bem, através do Superman e toda a equipe, do Tribunal de Contas, através do Henrique e de todos os demais parceiros. Quero dizer que estarmos aqui em mais uma edição, na quarta edição dessa campanha, significa que nós estamos vivos, estamos com saúde e continuamos solidários. Isso parece pouco, mas não é. Estamos vivos é um privilégio, porque nós estamos sufriendo do dom da vida. Estarmos com saúde também é um privilégio, onde tantas pessoas estão acometidas por graves enfermidades. E continuarmos solidários num mundo que está sendo marcado, lamentavelmente, pela intolerância, pela discriminação, pelo preconceito com o diferente, é uma dádiva. E, nesse sentido, eu cumprimento a todos os parceiros, tanto da iniciativa pública quanto privada, que abraçaram esse projeto conosco. Esse projeto não é mais do Ministério Público, ele é da Sociedade Suma do Brancense. E quero agradecer imensamente a Ada, que sempre abre as portas da Playage, para nós estarmos aqui lançando essa campanha. Sempre ocupar com o outro, respeitar o outro, procurar sentir empatia com a dor do outro, é algo de fundamental importância no mundo contemporâneo. E, nesse sentido, eu quero apresentar aqui a nossa campanha, mas quero dizer que ela tem sido uma campanha exitosa, mas graças à parceria estabelecida com todos os senhores, que a cada ano vem agregando valor à nossa campanha. E, esse ano, nós temos uma meta extremamente ousada, que é levar essa campanha através da Federação das APAES, O Otão, o presidente está aqui, e também da Federação das Pestalosas, para o interior do estado de Mato Grosso do Sul. A gente, na medida que nós vamos assimilando essa campanha, a pertença realmente é ampliar e atingir o maior número de crianças possível. Então, assim, vou apresentar rapidamente a campanha. Vamos lá? São quatro anos, agora, essa campanha, compartilha o Natal. Nós temos... São mais de 10 mil brinquedos distribuídos, né? 14 entidades beneficiadas. Nós tivemos em 2015, 2016 e 2017. Em 2015, foram mais de 10 mil brinquedos. Em 2016, foram mais de 5 mil brinquedos. Em 2017, nós tivemos aproximadamente 8 mil brinquedos. O objetivo dessa campanha é priorizar pessoas com deficiência. Por quê? Porque elas são mais expostas a situações de abandono, abuso, negligência e violência. Há uma redução da renda, pois a mãe ou a uma família abandona o emprego para cuidar da criança. Famílias têm grandes custos, tratamentos com remédios, equipamentos, para garantir a acessibilidade. Sofrem preconceito, são discriminadas, isoladas e encontram maior dificuldade para sua inclusão. Então, nós temos aqui... Vamos contar um pouquinho, rapidamente, um pouco da nossa história em 2017. O fatiro natal de 2018. Camiseta. A camiseta. O cartaz. Anúncio para jornal. Móvel. E nós temos também um hotsite, que é o que mobiliza a campanha. Nesse hotsite, nós temos aqui as instituições beneficiadas. Como a pessoa... Vamos botar aqui um pouquinho. Como a pessoa pode doar um brinquedo. Como a pessoa pode doar um brinquedo, você entra lá, clica e você tem a informação, os pontos, os postos de coleta, aonde estão as caixas que nós podemos arrecadar os brinquedos, os parceiros, todos os senhores, empresas públicas e privadas que estão colaborando, estão relacionadas. A entrega dos presentes, a data, tem todo um cronograma de entrega dos presentes. As peças que serão desenvolvidas para a campanha, que as próprias instituições parceiras podem baixar através apenas do download. As notícias, né, porque as instituições parceiras, dia a dia, alimentam as notícias, com quantos brinquedos, com qual quantitativo que nós estamos, quantos mais parceiros foram agregados, a galeria de fotos. Há uma verdadeira competição entre as instituições colaboradoras, para ver quem que arrecada mais, qual a caixa mais bonita, as crianças que participam da campanha, a galeria de fotos e os contatos que podem ser estabelecidos. O ano passado, aqui, o doutor Francisco, meu companheiro, meu parceiro, grande parceiro do Ministério Público em Ações na Temática de Direitos Humanos, ele não pôde estar presente, porque estava um problema familiar, uma grande ausência para mim, mas nós estamos aí. E é isso aí, as explicações das peças, e aí até a comunicação, né, as notícias, e a solidariedade é a pauta dessa campanha. E, além da solidariedade, colocar também na ordem do dia, na discussão, trazer visibilidade para a temática da acessibilidade, das dificuldades que as pessoas, em especial as crianças com deficiência, enfrentam para a inclusão na sociedade como um todo. As principais peças são o hotsite, o outdoor, como disse, o Boas Dora, anúncio de jornal, VT, spot, painel de LED, folhetos, cartazes, banner, redes sociais, enfim, como cada um, cada instituição parceira puder colaborar e apoiar. Os parceiros da campanha também replicam os seus meios de comunicação, pulverizando e ampliando o alcance da campanha. Aqui nós temos algumas divulgações. O ano passado nós tivemos na nossa campanha alguns artistas globais, o Caio Ribeiro, o Michel Teló, o Munhoz Mariano, que cederam suas imagens para estarem aí fortalecendo a nossa campanha. E aqui é uma verdadeira corrente do bem, né? E a ideia é potenciar a nossa parceria. As parceiras podem promover o dia D, são sugestões, que seria um dia especial de coleta de brinquedos, convidando os clientes para aderir à campanha, mandar a nossa comunicação, esse é o cadastro de clientes, levar os colaboradores nas entregas dos brinquedos, como foi dito aqui pelo... Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme ter vocês aqui, abrir as portas da nossa central de apartamentos decorados, para a abertura dessa campanha. É, eu me lembro quando, em 2014, a doutora Jaceguar, que chamou o seu gabinete, e me contou o plano dessa campanha. E eu lembro, assim, que imediatamente eu fiquei muito entusiasmada porque é uma campanha que envolve criança, presente e Natal. Então, como não se encantar e como não participar de uma campanha como essa? Nós temos na Plarengi uma filosofia, desde o nosso fundador, de ajudar todas as cidades em que nós atuamos. E ajudamos também várias instituições. Então, é um prazer enorme, é gratificante. A gente pode contar com os nossos funcionários, os nossos colaboradores, que a gente incentiva o voluntariado entre eles. Então, eles ativamente participam. E a gente quer ter como ser um exemplo para outras empresas. Então, doutora Jaceguar, muito obrigada. Por mais uma vez, a gente está juntos nessa campanha. E vai ser um sucesso, como foi das outras vezes. Obrigada. ...da Liga do Bem. Este grupo, que também está aí, desde o ano de 2015, como voluntário desta nossa linda campanha. Bom dia a todos. Às vezes, pergunto para a gente, por que eu falo Superman? É porque, na Liga, a gente procura não se identificar. O foco nosso é o nosso trabalho e não quem nós somos. Então, a gente tenta tirar o máximo de ego possível disso. É por isso que, às vezes, não é porque eu queira ser chamado de Superman. Mas, já que eu estou com essa roupa, já que eu estou me vestindo assim, eu prefiro ser chamado assim. Eu gostaria de, primeiramente, fazer um exercício com vocês e fazer um questionamento. O que você faria hoje, se você só tivesse até amanhã esse horário para estar vivo? Quais seriam as suas decisões? A gente não sabe o tempo que a gente tem nessa terra. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, hoje, nós temos. E, se nós tivéssemos apenas 24 horas para viver, vocês iam viver mais intensamente hoje. Você ia dizer para as pessoas o quanto você as ama. Aquela briga, aquela picuinha, aquele negocinho contra a pessoa não ia ter relevância nenhuma. Aquele seu sonho, projeto, não teria relevância nenhuma. E, talvez, a gente precise aprender a viver mais como se a gente tivesse só um dia para viver. Perguntaram para nós, por que nós abraçamos essa causa 4 anos e participamos? Por que a Liga ganha em troca? Vocês ganham presentes em troca? Não. A nossa participação é porque existe um projeto que é muito bonito, que toca a vida de muitas crianças. Eu sei disso porque nós fazemos a entrega desses presentes. Tudo que vocês estão doando aqui, nós garantimos que nós vamos entregar da melhor forma possível pelas crianças. A gente dança, a gente interage, a gente entrega cada um desses presentes com carinho. O que nós ganhamos como pagamento é uma sociedade melhor. Se hoje nós gastássemos mais do nosso tempo, lembrando que a gente não tem muito tempo e que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nesse tempo, nós teremos uma sociedade melhor, nós teremos um campo grande melhor, nós teremos um país melhor. A gente quer sempre um país melhor, quer sempre um país melhor, quer sempre algo melhor. Para a gente, que vantagem tem quando só eu sou beneficiário de tudo isso? A vantagem é quando todo mundo ganha. Essa ação do Ministério Público, em especial, tomada pela frente da doutora Jace Guar, e a gente conversa com os bastidores, sabe a luta que é para poder levar isso adiante, é para tornar uma sociedade melhor. E quem ganha, não é só quem recebe, é quem doa também. Quero agradecer aos meus amigos, hoje a Liga tem já 200 participantes, nós estamos aqui com o ICAN, a Rainha Elmer, a nossa Elmer Frost, o nosso Valde Lui, e a gente também. A gente quer agradecer a nós e todos os 200 membros da Liga do Bem, e dizer que existe um projeto único no mundo, chamado Liga do Bem, que a gente não ganha nenhum tipo de incentivo, não ganhamos nada, não ser simplesmente a vontade de ir lá, e ajudar e tornar a nossa sociedade melhor. Obrigado, e que possa esse ano ser mais um sucesso, um projeto que é tão lindo como esse. Estão aí também, desde 2015, engajados aí com esta nossa campanha. Para falar em nome das Águas Guariroba, convidamos a Lucilane Medeiros. Bom dia a todos, para nós é um imenso prazer poder estar participando dessa campanha, mais um ano. Agradeço ao Ministério Público, na pessoa da Dra. Jace Guara, a todos os parceiros aqui presentes, por estarmos juntos na campanha Compartilho Natal. Nós acreditamos que a beleza dessa campanha, dessa ação, é o compartilhar, mas compartilhar mais do que brinquedo. Compartilhar o nosso tempo, compartilhar amor, compartilhar alegria. Sabemos da necessidade das pessoas que serão abraçadas com todos esses brinquedos, e com esse tempo que a gente acaba se doando. A Águas Guariroba está há quatro anos já nesse projeto, que é um lindo projeto, realmente. E a gente participa não só com a doação de brinquedos, mas também na comunicação e nos pontos de arrecadação. Para nós é um imenso prazer estar aqui, Dra. Jace Guara, há mais um ano. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Não desista. Esse projeto é lindo. Esse projeto faz toda a diferença para a nossa cidade. Ele está sendo ampliado agora, nós sabemos disso, né? Algumas outras, a paz também. O objetivo é conquistar e aumentar cada vez mais esse braço. Fonte conosco. Parabéns pelo projeto. Obrigada, em nome de todos os parceiros. Agradecemos a oportunidade de estar aqui. Para nós é uma alegria muito grande poder estar contribuindo. e esperamos que esse projeto seja cada vez maior. Não desista, não. Nós estamos juntos, tá bom? Obrigada a todos. Bom dia. Deputado, deputado Jornal Morte, que também está aí na parceria desta campanha, desde o ano de 2015. Quero saudar ao Ministério Público Estadual e, de modo especial, a doutora Jaceguara, que é a coordenadora e realizadora desse projeto tão importante para todos nós. Quero saudar as entidades parceiras, em nome da Plaenge, Águas da Europa e várias outras instituições parceiras deste ato tão importante em favor da nossa sociedade. Mas também saudar as entidades beneficiárias. Eu faço essa saudação em nome do Cotolengo, que está aqui com a Tavessia, Selize, também da APAI, da Federação das APAIs, do Cotom, do Dr. Nilo, que é do Ser APAI. Eu acho que é importante fazer aqui até um adendo. É importante que todos nós conheçamos. Eu fiquei impressionado, realmente, de conhecer o trabalho do Ser APAI. É fundamental as pessoas verem a grandiosidade desse trabalho que é realizado e, talvez, um dos maiores a nível do Brasil. E as pessoas, às vezes, não conhecem, não vão lá saber exatamente o que é feito. Então, eu quero aqui fazer essa saudação especial à Federação das APAIs, ao Cotolengo, à Estalosa, enfim, todas as instituições que serão beneficiadas com este gesto de cada um de nós, as entidades, as instituições parceiras. E ao saudar, dizer que ao longo desses quatro anos, desde o início, nós estamos juntos nessa iniciativa e acho que isso é uma iniciativa fantástica. Ao invés de cada uma das instituições fazer uma ação isolada e, às vezes, repetitiva e sem atingir realmente os objetivos, nós nos unindo, nós conseguimos fazer algo muito maior e muito melhor e que vai realmente atingir o foco e o grande objetivo que este ato, que é o compartilho natal, tem quando dá sua idealização. Então, parabenizo aqui o Ministério Público, a todas as instituições parceiras e a Assembleia Legislativa nesses quatro anos e, com certeza, pelos próximos, continuará. Um parceiro, quiçá, em Severina, que fica responsável pela arrecadação, que nós possamos, a cada ano, estar nos superando na arrecadação dos brinquedos para poder proporcionar àqueles que têm o sonho de poder materializar o seu sonho. Parabéns também à Liga do Bem pelo extraordinário trabalho que fazem, não só em favor das crianças, mas para toda a sociedade. É muito bom você ver jovens engajados nas causas sociais e com essa visão humanista diferenciada e que faz com que todos nós possamos refletir da importância de tirar um pouco do nosso tempo e dedicá-lo em favor dos outros. Um grande abraço, um bom Natal, né? Que o Natal seja cheio de paz e de realizações para todos nós. Muito obrigada. Agradecer a presença de todos os representantes das instituições. Oi, eu sou o famoso Daniel Rescolati. Como para a sua mãe que me acompanha, ajuda o daos e gigante de rodas, autista, e para comemorar o Natal. E também ajuda, por favor, bastante pessoas. Eu sou da comunidade do Natal, da gente para os moleques, que são daos, autistas, cadernos de rodas. Então vamos dar pra vocês mais pra eles. Então, por favor, ajuda eles para se febrou o Natal para os autistas, ou daos, cadernos de rodas. Bom, eu sou daos, mas pode ser um tipo de daos, se eu sou mais bonito, se eu sou mais qualquer. Eu, eu sou daos, eu falo de rock, mas eu vou falar sobre campanha que é daos, autistas, autistas. Eu sou daos. Eu, eu gosto de ficar as caixas de rodas. Eu sou bonito, ou não? Eu sou daos. Compartilita dao, por autistas, daos, cadernos de rodas, Nós temos um programa de edital, que é a gente que está lá. E eu gostaria muito de agradecer a professora, a doutora Jacé Clara, por essa oportunidade. Gostaria de dizer que, enquanto professora, eu tive uma experiência muito feliz em sala de recursos multifuncional. Nós trabalhamos com estudantes da rede pública do Estado. E, enquanto professora da sala de recursos, no final do ano, o professor tira do bolso para apresentar os estudantes. E eu comprei pequenas lembranças novas, numa loja de brindes. Fiz um embrulho e levei para os meus estudantes. Um dos meus pequenos, com deficiência intelectual, abriu com muito carinho. Abriu com tanto carinho, levou ao nariz. E cheirou. Prô, é novo. E falei, é meu querido, é um presente novo. E ele, que era um menino bastante alegre, bastante arteiro, né? Gostava muito de brincar com os brinquedos da sala. Ele guardou. E ele, você não vai brincar? Ele falou, vou levar para casa para mostrar para minha mãe. Então, é realmente uma ação muito bonita de vocês. Eu agradeço muito. Nós que somos professores, que estamos lá na ponta. Sabemos o quanto é realmente difícil a vida financeira, social dessas crianças. Então, nós estamos muito felizes esse ano, né? E seremos beneficiados. Agradecemos muito, em nome das crianças. Olá, eu sou o Superman da Liga do Bem. Um projeto que existe já há cinco anos aqui em Campo Grande. A Liga do Bem está fazendo o seu aniversário agora nesse mês. É o nosso quinto aniversário. E é o nosso quarto ano de parceria aqui com esse projeto, que é muito especial. E que visa levar presentes a crianças especiais, crianças que estão passando por momentos difíceis na sua vida. Eu acho muito legal essa iniciativa do Ministério Público, em especial da doutora Jaciguara, que toma a frente desse projeto. A Liga começou desde o início do projeto e estamos aí juntos até hoje, apoiando uma causa que, para nós, ela é muito relevante. Então, chegou em dezembro, a Liga é responsável pela distribuição desses brinquedos, que juntamente com o Ministério Público foram coletados. E começa hoje, o nosso pontapé inicial aí, que é o lançamento, opção da campanha. E agora, juntar brinquedo, porque a partir de dezembro a gente está aí levando todo esse amor, toda essa boa vontade dos colaboradores lá para essas crianças especiais em dezembro. Tamo junto! Qual é a motivação, assim, de vocês, durante esses quatro anos, em parceria com o Ministério Público, né, nessa campanha? O que levou a vocês? Sempre que existe essa boa vontade de ajudar o próximo, a gente está junto. Então, a Liga participa de várias outras atividades. O trabalho da Liga, na verdade, é visitar hospitais, abrigos e asilos. Mas, nesse caso especial, toda vez que tem alguma coisa que é em prol de outra pessoa, como o MEC tinha feliz no caso da CCMS, o Natal do Ministério Público, sempre que nós temos alguma coisa que é em prol de outras pessoas e a Liga puder participar, a gente faz questão de estar lá. Tchau!